E como tem? É necessário essas duas reformas, meu gente. Nós tínhamos três, a da Previdência, agora a tributária, que nós vamos começar a viver. E essa eleitoral, parece que essa é que é de lascar o canto, que é só uma emenda. Ela está com 22 anos no Congresso Nacional. Eu queria até só a sua opinião com relação a essa da Previdência, porque assim, a reforma foi... Nós tivemos uma reforma que talvez não foi nem a reforma do presidente, nem a reforma que o Congresso quis. Mas ela saiu uma conversa, uma terceira coisa, a partir da proposição inicial. A gente não saiu nem tudo que o Paulo Guedes queria, nem tudo que o Congresso queria, mas saiu. Saiu. Exato, houve um entendimento, saiu. Aí eu queria até lhe perguntar, o senhor não acha que enfraquece também o INSS, essa reforma atual? Porque assim, a gente está... Enfraquece se não houvesse essa reforma. Sabe por quê? Porque não existe um local onde tem mais fraude do que na Previdência Social. Não existe mais isso. De fato existe. Isso fica um verdadeiro mercado peça. É verdade. Não existe. Você vê, de tudo quanto é canto, tem gente que não trabalha. O que faz é só ser um agenciador de aposentadoria. E tem gente falseando, dizendo que merece ser aposentado e que não merece. Vou dar um exemplo. Na zona rural, o sujeito, não sei como é que eles fazem. Ajeita a papelada, te aposenta, consegue te aposentar, porque é a cúmplice dentro do instituto. Com certeza. Consegue te aposentar e aí é um salário mínimo. E na hora que tu faz, sabe qual é o pagamento? Tu tem que tirar logo o empréstimo ali, tu mete o teu cartão. Exatamente. E 10 mil reais. E para pagar a pessoa que reagir se ouve, né? Para esse atravessador. Exatamente. Esse que está fazendo o teu aposentador. Eu estou dando um exemplo bem pequenininho. Mas é verdade. Bem pequenininho. Tem grupos de advogados que vivem dentro do INSS. Na minha avaliação, esse lobby aí é o que atrapalha o negócio, né? Então, se o presidente Bolsonaro não tomasse essa atitude, eu não sei nem para onde é que iria. Os atuais aposentados e o futuro iriam ficar vendo ali. E esse atual governo, ele está pressionando para acabar com essas fraudes. Exatamente. O presidente Bolsonaro está pressionando demais. Você vê que a gente está arrumando que não tem uma doença, está com um inválido recebendo. Agora já tem 1 milhão e 800 revisões. Eles vão fazer, já tem, já, 1 milhão e 800 revisões dessas aposentadorias que eles acham que são graciosas. Sem contar a gente que já morreu e que ainda hoje o pessoal recebe. Isso é outra fraude. Mas voltando aqui para a nossa seara, vereador. Obrigado. Obrigado.